É, galera, não dá mais pra duvidar. Não tem como duvidar. Assassin's Creed Codinome Red, cara, com certeza vem esse ano. Não tem como duvidar mais disso. Por quê? Vocês estão ligados no Le Vieux, né? Que é aquela conta no Twitter, né? Que sempre tá buscando, caçando informações dia e noite, noite e dia sobre Assassin's Creed. E muito do que a gente sabe hoje, né? A respeito desses jogos ainda não anunciados ou que estão sendo mexidos é por conta dele tá fuçando no LinkedIn de um ou outro funcionário da empresa. E dessa vez, mano, o cara deu mais um acerto, velho. Ele deu mais um acerto. E acreditem, se quiser, o responsável, um, né? O responsável por captura de jogos, trailer, bureaus, né? Já está trabalhando em Assassin's Creed Codinome Red. Ou seja, já tem um cara responsável por trailers, responsável por captura do jogo, responsável... B-roll, galera, quem não tá ligado, B-roll, são trechos de diversas partes do game, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Quando a gente recebe um jogo pra analisar, muitas das vezes, né? No embargo, tá escrito ali que a gente não pode mostrar a nossa captura, mas vem diversos B-rolls, né? Diversos vídeos do jogo que podem ser mostrados. Então, muitos vídeos de análise que vocês assistem, né? Não são gameplays nossas, mas sim gameplays cedidas pela empresa, né? E esse tipo de conteúdo já está sendo feito em um novo Assassin's Creed, que, obviamente, é o Assassin's Creed Codinome Red. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ó, saca só. Aqui a gente tá vendo uma postagem do Joe Raptor, né? Mas ele pegou, pode ver aqui embaixo, né? Ele pegou a informação do Levier. Então, vamos lá, ó. A revelação de Assassin's Creed Codinome Red tá sendo trabalhada, né? Ou seja, a Ubisoft, ela tá trabalhando na revelação do game. O artista de captura, Philippe Belémur Frosier, eu acho que é assim que fala, começou a gravar vídeos do jogo, trailers, orientações, B-rolls e etc. pro novo Assassin's Creed. Não tenho certeza de quem ainda duvida... Bom, não sei ainda quem duvida, né, de um lançamento em 2024. Provavelmente o jogo vai ser revelado em alguns meses. Então tá aqui, cara. Olha lá. Aqui é do LinkedIn, do maluco, tá ligado? Ele é um artista, né, de captura. Mano, e tá aqui, ó. Tá escrito aqui, velho. Tá escrito aqui, ó. O cara tá capturando, né, Assassin's Creed Codinome Red. É isso, mano. O jogo está já a ponto de ser capturado. Ou seja, ele está jogado. Tá pronto praticamente, né? Então sim, eu acredito. Os rumores, né? Lembra do ano passado que nós víamos vários recrutas da Ubisoft convidando a galera, né? Os artistas. Venham trabalhar conosco em um dos maiores blockbusters, né? De 2024 e tal. Então já era meio que sabido aí que esse jogo ia chegar em 2024, até mesmo pelos próprios recrutas da Ubisoft, né? E agora isso tá se tornando mais e mais real, ao meu ver, com tanta coisa sendo mostrada aqui e ali nas entrelinhas, mano. Olha aqui, o cara responsável por captura já está fazendo captura do game. Vocês se lembram que ontem nós fizemos um vídeo aqui no canal onde eu comentei, né, com vocês que havia sido vazado, né? Que alguém já tinha visto o game, publicaram que já estavam vendo o game, só que apagaram essa publicação lá no Reddit. Agora, mais do que nunca, eu acredito que é verdade aquilo, né? No vídeo eu até comentei com vocês pra gente tomar muito cuidado que pode ser alguém falando qualquer, tipo, besteira, tá ligado? Pode estar falando alguma besteira e tal. Mas, ao que tudo indica, não. Pelo que nós estamos percebendo aqui, realmente é possível que alguém já tenha visto o game, até porque já tem alguém trabalhando em capturas dentro do jogo. Seja na Ubisoft ou na casa do cara, sob embargo, sei lá. Alguém já está jogando o game, fazendo capturas deles pra criar... Olha lá, mano, ó. Capturando, criando, né, vídeos de materiais promocionais do game. Olha lá, trailers, walkthroughs, né, making of, b-rolls, nem Assassin's Creed, codinome, red. Caraca, velho, que absurdo. Que absurdo. Galera, vai chegar. Esse jogo tá pra chegar. Eu não sei dizer pra vocês ainda se chega... Se a gente vai, né, realmente saber sobre esse game em fevereiro, março, abril e tal. Mas como eu comentei no vídeo de ontem, né, o mês fiscal... O ano fiscal de 2023 da Ubisoft ainda não acabou. Ele termina dia 31 de março. Então, do dia 1º de abril pra frente, acredito eu que a Ubisoft vai trabalhar de maneira massiva no que serão os grandes lançamentos deles nesse ano. Mano, eu chuto aí Assassin's Creed, codinome, red e Star Wars Outlaws, né, que na minha opinião são dois gigantes que podem tá chegando... Mano, red é certeza pra mim, eu não tenho mais dúvida. Outlaws eu ainda não sei, mas ainda acredito que chegue esse ano também, né. Então, assim, vamos ficar de olho. Pode ser que esse... Que um possível Ubisoft forward, né, chegue antes disso? Sim, é possível. Pode ser que em fevereiro ou março apareça algum... Mas eu não acredito. Eu acredito que eles vão esperar terminar o ano fiscal pra depois mostrar as novidades. Mas eu espero tá enganado. Eu espero tá enganado. Quanto mais cedo mostrarem o que é Assassin's Creed Red, né, eu acho que melhor vai ser pra mim, pra você, pra toda a galera que tá curioso pra saber qual é que é. Como eu falei pra vocês, eu fico todo animado, tal, não sei o quê, mas eu tento ainda dar uma segurada, né, pra não me decepcionar. Mas eu tô muito curioso. Eu falei isso pra vocês no vídeo de ontem e repito agora. Eu tô bem curioso pra entender, pra saber, pra... Qual é que é a desse Assassin's Creed que até então, né, é tido aí como o... Até então não, realmente, né, vai ser o primeiro Assassin's da nova geração de consoles. Será que o gráfico vai estar mais bonito, né? O cenário vai estar estonteante. Como vai ser esse cenário? Vai ser no meio das cidades, Kyoto, sei lá, não sei das quantas. Cara, quem vai ser os protagonistas de fato? Como eles são? Cara, eu tô bem curioso pra ver qual é que é isso aí, pra não falar hypado, tá? Eu tô bem curioso pra ver qual é que é isso aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma publicação, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, aqui é a publicação de ontem, o vazamento do Prince of Persia e tal. Ah, aqui, ó. A publicação original do Le Vieux é essa daqui. O artista de captura, Philippe Belémur Friseu, tem trabalhado nos vídeos de gameplay trailers e making of de Codinome Red desde setembro do ano passado. Mano, você tem noção? Ou seja, o jogo, ele tá, né, a ponto, numa qualidade já, a ponto de ser mostrada pro público desde setembro do ano passado. Porque se o cara tá fazendo essas capturas desde setembro, desde lá o negócio tá pauleira, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, parabéns, Le Vieux, né, por essa informação muito, muito louco. E pra mim, realmente, é fato, vai chegar esse ano e ninguém tira isso mais de nós, cara. Fiquem ligados pra qualquer novidade de Assassin's Creed Codinome Red. Eu vou tá postando aqui no canal com certeza. Então, se você não é inscrito, se inscreva, marca o sininho. Não se esqueça de ativar esse bendito sininho. E na descrição, na descrição, não, perdão, no comentário fixado, né, caso você queira não ficar dependente do YouTube, porque o YouTube tem hora que avisa, tem hora que não avisa, é aquela bagunça, né. Venha participar do nosso canal no WhatsApp, tá? Venha participar do nosso canal no WhatsApp, que lá eu, particularmente, vou lá, né, pessoalmente vou lá e aviso vocês de todo e qualquer conteúdo que nós lançamos no canal e você não fica dependente mais do sininho do YouTube, né. Vai que ele falha. Nós estamos lá. Beijo no coração, sucesso. Até a próxima, pessoal. Eita que o negócio vem. Eita que o negócio vem.